Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos continuar a estudar as séries de Fourier. Vamos ver esse importantíssimo teorema aqui, que é chamado de teorema de Fourier, certo? Ele vai dizer quando que a série de Fourier de uma função f vai ser convergente. Então, seja f uma função periódica, a gente já viu que a série de Fourier está definida para funções que são periódicas, que tenha período igual a 2L, e tal que f e f' e a sua derivada sejam funções que são contínuas por partes. Então, antes de a gente continuar a ler esse teorema, vamos ver o que é que significa dizer que elas são contínuas por partes no intervalo de menos L fechado até L aberto. Quando a gente diz que uma função é contínua por partes, se ela for contínua, já é ótimo, tá certo? Ela é contínua em uma parte só. Se ela for contínua por partes, então quer dizer que ela pode ter vários pequenos pedaços, várias pequenas partes em que ela é contínua em cada uma delas, mas que nos pontos em que ela for descontínua, os limites laterais precisam existir, certo? Então, por exemplo, um exemplo de uma função que seria contínua por partes seria essa aqui. Aqui em menos L ela começa com esse valor, aí vem até aqui, quando chega aqui ela muda para esse outro valor, aumenta até aqui, quando chega aqui muda para esse outro valor e vem daqui até L. Repara que em cada um desses pedaços aqui, nesse pedaço, nesse pedaço e nesse pedaço, ela é uma função contínua. Ela não é contínua no intervalo inteiro de menos L a L, mas nos pontos em que ela é descontínua, que são esse ponto aqui e esse ponto aqui, os limites laterais existem. Quando F se aproxima desse ponto daqui pela direita, o valor da função tende a esse número. Quando se aproxima pela esquerda, tende a esse número que está do lado de cá. E aqui a mesma coisa. Basicamente, para que F e F' sejam contínuos por partes, a única coisa que não pode acontecer em uma configuração dessa é que a reta tangente em um desses pontos em que a função é descontínua seja vertical, certo? Se isso não acontecer, F e a sua derivada vão ser funções contínuas por partes. A gente sabe que a série de Fourier de F é dada por A₀ sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até infinito de Aₙ cosseno de nπx sobre L mais Bₙ seno de nπx sobre L. A gente já viu em outros vídeos como que se calcula esses coeficientes A₀, Aₙ e Bₙ. Mas repara que a série de Fourier é uma série de funções. Quando a gente substitui o valor de x, o que obtém é uma série numérica. E para cada valor de x, essa série numérica pode ser convergente ou pode ser divergente. É a mesma coisa que a gente tem quando a gente estuda séries de potências, certo? Então, para quais valores que a série de Fourier vai ser convergente? Para quais valores que ela vai ser divergente? De acordo com o teorema de Fourier, ela é sempre convergente. Mas o valor da soma da série, do limite que isso aqui vai ter, vai depender de como que for o ponto que a gente estiver substituindo o x. Se a função f for contínua nesse ponto, a soma da série de Fourier vai ser igual ao valor que f assume quando a gente substitui o x por aquele ponto. Então, o valor da série de Fourier no ponto x vai ser exatamente igual a f de x. Por outro lado, se f não for contínua nesse ponto, então, como a gente viu, os limites laterais vão ter que existir, mas vão ser diferentes por causa da descontinuidade. A soma da série vai ser exatamente a média aritmética entre esses limites laterais. Então, se por um lado o limite lateral de f é 1 e pelo outro lado é 3, então, nesse ponto, a série de Fourier vai convergir para a média entre 1 e 3, que é 2. Está certo? Então, resumindo, a gente diz que a série de Fourier vai convergir para f de x sempre que f for contínua no ponto x e vai convergir para a média dos limites laterais de f no ponto x, que a gente vai representar aqui por f de x mais, para indicar o limite pela direita, e por f de x menos, para indicar o limite pela esquerda. Vai convergir, então, para a média aritmética, você vai somar os dois e dividir por 2, sempre que f for descontínua, está certo? Esse que é o conteúdo do teorema de Fourier. Vamos ver dois exemplos. Os dois exemplos que a gente já viu nos outros vídeos. f de x igual a módulo de x e f de x igual a x. Vamos comparar os gráficos da função f com o gráfico da sua série de Fourier. Vamos ver. Os nossos exemplos foram, primeiro, f de x igual a módulo de x para x de menos 2 a 2, com período igual a 4. Nesse caso, como que é o gráfico da função f? De menos 2 até 2 vale módulo de x, portanto, de menos 2 fechado vai dar aqui em cima. Aí vai fazer esse v aqui até aqui em cima, em que ele vai ser aberto em 2, por causa desse menor que 2 aqui. Só que, como o período da função vale 4, e isso aqui tem comprimento 4, para a gente continuar esse gráfico, basta repeti-lo nos próximos períodos. Então, por exemplo, para a gente fazer ele de 2 até 4, a gente vai ter que continuar do mesmo ponto, porque no menos 2 a função vale 2, portanto, quando a gente passar para o lado de cá, a função vai ter que se repetir no valor 2, então vai voltar daqui, vai ter a mesma figura, vai descer aqui e vai subir de novo até aqui em cima. Quando chegar aqui, ela vai descer de novo até aqui e assim por diante. Daqui para trás, a mesma coisa. Vai descer aqui, vai subir aqui e vai descer. Então, observa que o gráfico da função f, nesse caso, dá uma função que é contínua em todos os reais. Como a série de Fourier converge para a função f nos pontos em que f é contínua, o gráfico que está aqui vai ser o mesmo gráfico tanto para a série de Fourier de f quanto para f. Os gráficos vão ser exatamente os mesmos. Por quê? Porque f é contínuo em todos os pontos. Vamos ver agora nesse outro exemplo aqui, de f de x igual a x. Aqui a gente definiu a função com essa fórmula de menos π fechado até π aberto. Então, daqui menos π até aqui em cima, em π, a função vai fazer assim. Aqui vai ser fechado. Quando o x for menos π, f de menos π vai ser igual a menos π. Vai dar uma reta crescente até aqui, mas aqui vai ser aberto, porque aqui é só menor que π, tá bom? Então, a função vai ser periódica com período igual a 2π. Então, para a gente fazer o gráfico no próximo intervalo aqui de comprimento 2π, é só a gente repetir esse gráfico. Então, quando a gente passar desse lado do π para o outro lado, a função vai ter que voltar daqui de baixo para repetir o que acontecia aqui. aí ela vai aumentar até aqui em cima, quando chegar aqui vai ficar aberto. Aí, quando passar desse lado do 3π para o lado de cá, vai voltar daqui de baixo e vai vir aumentando por aqui, certo? Da mesma forma aqui, eu vou ter que repetir esse gráfico nesse pedaço. Então, aqui ela vai começar com menos π e vai aumentando até aqui em cima, que vai valer π aberto. Aqui em cima vai ser aberto em π e vai vir decrescendo, tá certo? Então, repara que f de x não é uma função que é contínua em todos os números reais. Mas, ela não é contínua em π, em 3π, em menos π, em menos 3π, tá certo? Então, nos pontos em que ela for contínua, o gráfico de f vai ser exatamente igual ao gráfico da sua série de Fourier. Porém, nos pontos em que ela for descontínua, aí vai ter uma diferença. Por exemplo, vamos ver o que vai acontecer quando x for π. O limite pela esquerda é igual a π e o limite pela direita é igual a menos π. Portanto, a série de Fourier aqui vai convergir para a média entre os limites laterais. π mais menos π dividido por 2, vai dar zero. Então, ela vai convergir para esse ponto daqui. Da mesma forma aqui, no 3π, pela esquerda a função tende a π e pela direita a função tende a menos π. Então, a série, nesse ponto, vai convergir para a média dos limites laterais. De novo, π mais menos π dividido por 2 dá zero. Vai convergir para zero aqui, vai convergir para zero aqui e vai convergir para zero aqui. No caso, então, da série de Fourier de uma função que não é contínua em todos os números reais, o gráfico da série de Fourier não vai ser igual ao gráfico da função. Em todos os pontos em que a função for contínua, por exemplo, nesses pontos aqui, o gráfico da série é igual ao gráfico da função, mas nos pontos em que é descontínua vai ser diferente. Aqui, por exemplo, a série vai convergir para esse ponto azul, enquanto o valor da função nesses pontos estava sempre aqui embaixo, estava sempre igual a menos π. Então, é assim que a gente acha qual o gráfico da série de Fourier de uma função. A gente aplica o teorema de Fourier. Ele diz que a série vai convergir para a função nos pontos em que a função for contínua e vai convergir para a média dos limites laterais da função nos pontos em que ela for descontínua. Por conta dessa hipótese aqui, que elas têm que ser contínuas por partes, os dois limites laterais sempre vão ter que existir. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.